Prepare seu coração, porque a escola campeã do Carnaval Carioca vem aí com o enredo de tirar o fôlego. E pra comandar a bateria, ninguém melhor que a estrela Érica Janusa que promete brilhar na Sapucaí. Nós viemos aqui na quadra da escola em Niterói pra mostrar um pouco desse brilho da coroação da rainha. Então vem comigo! Depois de quase dois anos com as atividades paradas, o público estava bastante animado. Afinal, é a volta do Carnaval Carioca. O dia estava bonito e contou com várias apresentações, além do show de Jorge Aragão e muito samba no pé. Uma das pessoas mais importantes dessa escola, o nosso mestre, o Cissa. Muitíssimo boa tarde, mestre. Boa tarde a vocês do Enfoco, festejando essa festa maravilhosa aqui na União de Viradoso. A emoção é grande, já no primeiro ensaio de rua foi uma emoção muito grande. Eu tive que segurar a emoção e segurar a emoção das pessoas que trabalharam comigo na bateria. Uma vitória da gente pessoal, né? Do samba, que foram com um ano e oito meses, praticamente. E festejar que a gente está com saúde. Estamos sobrevivendo a isso aí, sobrevivemos, praticamente. Isso que foi o mais importante. Eu estou aqui com a coisa mais rica desse Brasil, veio de Brasil, meu amor. Sou rica de saúde, alegriamente, senhor. E de aqué, de dinheiro, o Brasil está lascado. Eu todos os dias, eu lhe agradeço a Deus e peço que continue assim, que venham mais vacinas, terceira, quarta, quinta dose. Se vier 24 doses, eu tomo as 24. E carnaval, meu amor, a festa popular melhor do mundo. O ano passado foi um velório. Eu em casa, eu até chorei. Falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Para você que acha que carnaval é só festa, é só... Não, meu amor, carnaval gera milhares e milhares de empregos. Então, você que não gosta de carnaval, mas pelo menos não olha a paz. E, obviamente, eu não poderia deixar de perguntar ao presidente da escola e ao mestre de bateria sobre a expectativa para o desfile em 2022. Esperamos o título, vamos trabalhar respeitando as suas irmãs. Olha, a viradora não vem forte. Está no finalzinho aí, se Deus quiser, de uma pandemia mundial, né? Então, eu acho que o mundo inteiro está sedento por samba, por festa, por alegria. Claro, respeitando o tempo das coisas, os protocolos, enfim. Mas eu acho que está todo mundo querendo festa, querendo carnaval. O expectativo melhor possível é um ano desafiador por uma questão principalmente de tempo, né? A gente não teve um ano normal, um cronograma normal. Mas eu tenho certeza que não só a viradora, como todas as escolas vão fazer um grande desfile. Ainda consegui bater um papo com a dona Ernestina, mãe da nossa rainha. Por trás de uma grande rainha, existe outra rainha, eu posso provar. É uma emoção muito grande. Graças a Deus, ela está realizando um sonho. Porque muitos anos que ela queria ser rainha de bateria, queria desfilar na escola de samba. Desde que ela era pequena, lá em Minas, sabe? Esse era o grande sonho dela. E como ela está realizando, eu também fico feliz. Sendo o sonho dela, é o meu também, né? A coroação foi repleta de emoção. Érica Janusa foi tomada pela felicidade ao falar da responsabilidade de ser escolhida a rainha de bateria no Dia da Consciência Negra. Obrigada por vocês terem saído de suas casas, para estar aqui com a gente. Eu espero que junto comigo, todas vocês aqui também se sintam coroadas. Essa coroa é nossa. Todos seremos sempre o que quiser por ser. Porque temos gato, a força e buscamos nossos sonhos sabendo que, para a gente, as coisas costumam ser mais difíceis. Mas com fé e dedicação a gente quebra a corrente. E é nesse ritmo de alegria e esperança que finalizamos esse Fala da Via. O momento é de recomeço, para que possamos ver e viver a alegria que o Carnaval nos traz. Eu espero que vocês tenham gostado e eu conto com vocês muito em vez. Tchau. E bom Carnaval para todo mundo, para vocês do Enfoco, para fazer uma presença de vocês aqui. Valeu, meu pai. Obrigado, Cícero. Para o Carnaval, para a vida e para o Enfoco. Agora com o Euzinho lá, dando o nome. Queiro do Propaganda. Uuuuh!